Vou pedir que você preste muita atenção do que eu vou falar nesse vídeo, porque é o conteúdo de dois relatórios, dois relatórios extremamente recentes, que saíram aí no último dia, da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao governo federal, e que é uma entidade que responde diretamente ao Bolsonaro. Lembra que eu não tava aquela guerrinha do Bolsonaro? Ainda tá até hoje, né, aquela guerrinha do Bolsonaro. Não vamos querer, assim, do Dória, não sei o que, chinesa, blá blá blá, vamos na Fiocruz. Então, muito bem, né, a entidade Fiocruz, que está sob a tutela de Bolsonaro, alerta pra pior situação do sistema de saúde público e privado, né, da história do país, pra necessidade da gente, pelo menos, durante aí as próximas duas semanas, um mês, realmente tomar medidas duras ali de distanciamento social, e eu sei que é duro, eu sei que é impopular falar nisso, muitos dos meus eleitores discordam de várias medidas aí de distanciamento social, mas, gente, não tem muito o que se fazer nesse sentido, né, tenho escutado e recebido relatos difíceis, assim, é uma situação muito complicada, e aí eu me coloco no lugar dessas pessoas, gente que apoiou, né, minha campanha e tal, que eu conheci, que eu fiz amizade durante a campanha, que me ajudou, foi ali debaixo de sol, de chuva, lá, entregar panfleto, ajudar a organizar palestra, e que vinha me pedir, vinha me pedir, pelo amor de Deus, pra eu tentar ajudar a fazer alguma coisa pra que um pai, uma mãe, consiga uma vaga no hospital, né, é um negócio, assim, muito difícil, né, primeiro que eu não, eu sei que eu não posso fazer nada, né, que, enfim, isso é de uma fila que, especialmente no estado de São Paulo, você tem um sistema CROSE, e que isso é programado, né, de acordo com a prioridade, com a urgência do caso, né, especificamente, né, um caso do eu, né, que é o sujeito que tava com a mãe, que já tava sentindo falta de ar e que não tinha leito, né, e que já tava nesse estágio de ter falta de ar, falta de ar e tava lá, mano, sentado na recepção do hospital, né, e aí eu vou julgar o sujeito, que eu também, se tivesse um parente, né, numa situação desesperadora, também buscaria qualquer meio pra tentar salvar a vida, né, desse, bom, Marquinha, o cara quer, no final das contas, furar a fila, quer que você faça tráfico de influência, não sei o quê, o sujeito não tá pensando nisso, né, na hora de salvar o parente, e me dói ter que dizer não, né, primeiro, do constrangimento, você ter uma pessoa que ajudou e tal, que teve junto, né, comigo na campanha, e você negar um apelo desse envolvendo um ente querido é muito difícil, né, e segundo, da sensação de impotência, né, de realmente não poder fazer nada, não tem vaga no lugar público nem privado, e eu tô fazendo esse vídeo pra falar sobre esse relatório da Fundação Oswaldo Cruz, primeiro pra, né, sei lá, tentar de alguma maneira sensibilizar algum bolsonarista que, tá bom, você não confia no Instituto Putantã, você não confia nos governos estaduais, confia na instituição que tá diretamente vinculada a Bolsonaro, que responde ao Bolsonaro, que faz relatórios com o Bolsonaro, esse relatório é público, você pode ir atrás ali na Fundação Oswaldo Cruz e ver, são cinco páginas um relatório, o outro relatório, duas, três páginas, então, não é nada fora do comum, e a situação é realmente desesperadora, né, a situação é realmente um diretor do hospital, aqui eu não vou citar o nome pra não expor, né, tava me contando que é um hospital grande, né, de referência aí no estado de São Paulo, recebe muito acidente, né, de carro e queda doméstica, né, idosos principalmente, né, que caem em casa e tal, tem uma fratura e precisa fazer uma cirurgia, e ele tá falando que desse pessoal que é internado, né, que sofre um acidente doméstico ou de trânsito, que geralmente tinha uma taxa de sucesso muito alta, né, colocava prótese, o sujeito saía vivo e bem, né, da UTI, fala que de 90% dos casos que eles salvavam, hoje é só 50%, né, um sujeito que tem um acidente de carro, um sujeito que cai em casa, vai pra UTI, na UTI o cara pega Covid e aí piora a situação. E tem um segundo relatório da Fiocruz, que mostra que o vírus ainda no Brasil, né, devido a um alto número de pessoas, né, contaminadas, ele tá desenvolvendo mutações, né, que superam parcialmente, parcialmente a imunidade, né, então um sujeito que já teve, um sujeito que teve uma vacina aplicada, o vírus, né, tem duas direções aí, falando, isso aqui falando, assim, como leigo do que eu li de trabalho científico aí durante essa pandemia, né, mas tem dois caminhos básicos, assim, pra falar muito superficialmente de evolução, né, um é o fato de sobreviver do vírus que mais adaptável, né, ou mais adequado, né, pra sobrevivência naquele país, naquele clima, naquele local, naquele, né, biotipo de pessoa que tá infectando, então se você vê que o vírus não sobrevive pessoas mais jovens, cada vez mais só vai sobrevivendo os vírus que ficam nas pessoas mais jovens, né, porque aqueles que não sobrevivem, vai lá, contamina uma pessoa, né, mais velha, a pessoa morre e acabou o vírus ali, né, enquanto o outro que tem essa capacidade, né, de ficar mais tempo no organismo mais jovem, vai sobrevivendo, vai sobrevivendo, até, e esse é um caminho, né, meio que seleção natural, né, a espécie do vírus que cada vírus, apesar de ser o mesmo, né, é cada vírus é um vírus diferente, como, sei lá, como se fosse, grossamente falando, uma pessoa, né, todos nós somos seres humanos, mas uma é diferente do outro, tem características diferentes e tal, da mesma maneira o vírus, numa nível de complexidade muito menor, claro, e aí você tem essa frente, né, da seleção natural, você tem outra frente de, realmente, mutação, né, do vírus se adaptar e se, quanto mais ele vai tendo contato com gente que desenvolveu anticorpos, mais ele vai desenvolver ferramentas pra trespassar esses anticorpos, e é um cenário muito difícil, essa nova cepa, que é essa nova mutação que fez com que o nosso sistema de saúde colapsasse, é uma mutação, é 40% mais transmissível, né, ou seja, transmite-se com 40% mais facilidade do que a original, né, que veio de fora aqui pro Brasil, é uma variante brasileira, né, uma variante do Amazonas, e aí você teve um erro monumental, né, tanto do Ministério da Saúde, como de governos estaduais, que foi o de espalhar os casos de Manaus pelo país, né, o que o resto do mundo em regra fez, né, quando surgia novas variantes, bom, surgiu nova variante numa cidade, aquela cidade tá bloqueada, ninguém entra, ninguém sai, toda, manda-se toda assistência médica pra lá, né, manda os insumos, você trata dos casos lá, e aí a gente fez o contrário, tanto o governo federal como os governos estaduais, em solidariedade, né, as vítimas de Manaus falaram, não, vamos transferir então esses casos pra outros estados que tem UTI sobrando, né, e isso espalhou essa nova cepa no país inteiro, e ela não só é 40% mais transmissível, como ela leva pra UTI, muitas vezes faz com que o sujeito seja entubado, gente de 25 a 44 anos, 25 a 44 anos, e isso, né, num momento em que principalmente os mais jovens, né, estão mais relaxados, né, falando, pô, é só, né, eu tomar cuidado ali no contato com meus pares, com meus avós, né, mas no dia a dia, vida que segue, uso básico, beleza, né, no momento que o pessoal mais novo relaxou, né, que no início da pandemia, realmente um pânico, né, você não sabia o que acontecia, o que o vírus fazia, se pegava em quem, matava quem, entubava quem, agora, né, com mais dados e tal, o pessoal fica mais relaxado, o problema é que o vírus vai mudando, e o relaxamento faz com que a situação se agrave, né, então eu tô fazendo esse vídeo pra falar sobre esses dois relatórios, fazer um apelo, né, realmente triste e trágica a situação que a gente tá vivendo, não tá fácil pra ninguém, né, não tá fácil pra ninguém, principalmente pra quem é mais pobre, vi esses dias aí um vídeo de um cadeirante ali vendendo capinha de celular na rua e a polícia tirando, né, as capinhas de celular do sujeito porque ele não poderia tá vendendo, né, por causa das medidas de distanciamento. É triste, né, o sujeito, o cadeirante não tava lá porque acha gostoso, né, pra ter lucro, né, pra falar, ó, tá ganhando pilhas de dinheiro, muito diferente de um cara, sei lá, funcionário público aqui de Brasília ou num grande empresário que, né, às vezes, ah, tu faz uma manobra ali pra tentar lucrar mais, sei lá, é um cara que tá lá por necessidade, né, ainda mais um cadeirante, né, não vai sair pra trabalhar no meio da pandemia porque ela acha legal, porque o cara realmente precisa. E de outro lado, a polícia cumprindo ordens, né, cumprindo a legislação. Aí você fala, bom, o que tá errado é a legislação, é o decreto? Do outro lado, ainda você tem o gestor público, o secretário de saúde, o prefeito e o governador que tá recebendo esses números, esses relatos e esses relatórios do hospital. Médico e dirigente de hospital falando, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, toma uma medida de isolamento que eu tô aqui empilhando corpos, que eu tô aqui... Hoje, aquela situação que nos comoveu na Itália, né, no ano passado, tá acontecendo aqui. O sujeito tá escolhendo quem vive e quem morre, quem tem leito e quem não tem. E eu tô vendo isso de gente que eu conheço, de pessoas próximas, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Quem é que tá errado nessa história, né? É o gestor que tomou uma medida drástica num momento de desespero do setor público pra desafogar ali em 14, 21 dias, né, diz que essas medidas fazem, né, e é realmente essa proporção quando você para pra ver as medidas de distanciamento, quando são endurecidas. 14, 21 dias depois tá desafogado o sistema de saúde, né, é uma relação diretamente proporcional. Quem tá errado é esse sujeito que toma essa medida pra evitar que, no lei de hospital, né, você escolha uma vida ou outra. E assim, quando a gente fala de colapso do sistema de saúde, o sistema de saúde parece uma coisa etérea, né, mas no final das contas, a gente não tá só falando de maca que tá faltando, a gente tá falando de servidor da saúde que tá tendo ataque psicótico. Imagina, o sujeito tá lá, 48 horas trabalhando em seguidas, aí pá, dorme 4, 6 horas. Tá vendo um amigo dele, pegou covid, puto, amigo dele morreu, né. Quantas e quantas pessoas que eu conheço, que boa parte dos meus primos são médicos, e que tem relatos aí de ver amigo morrendo, de ver amigo sendo entubado, novo. E nisso mais o estresse de, puta, vai lá no Ministério da Saúde e compra a máscara errada, aí a máscara fica lá machucando a cara do maluco o dia todo, ao mesmo tempo não dá a proteção necessária pra ele. Aí não tem equipamento de proteção individual, precisa atender sem esse equipamento de proteção individual. Aí o sujeito, além de pegar covid, pega outras doenças, e ainda tá no estresse do dia a dia, de corre pra lá e escuta aquele... Imagina, o paciente que tá lá desesperado, sem leito, a mãe, o pai, o filho, tá lá sem ar. O cara, mano, invade lá a UTI e fala, meu, ranja uma maca pro meu pai, pro meu filho, e o cara tendo que negar, falar que não, pra um sujeito que tá vendo um parente morrer. É um negócio horroroso, gente. É um negócio, é um negócio realmente, é... Eu fico mal, né, um negócio pesado, só de falar. Tá errado o policial, que muitas vezes contra a própria vontade, de tá lá e executando a ordem, tá errado o cara, o cadeirante, que saiu pra trabalhar por sobrevivência. Ninguém tá errado. Quando você se coloca no lugar dessas três pessoas, do policial, do gestor e do cidadão que tá tentando sair pra sobreviver, é isso, gente. Esse vídeo é um apelo aí pra que se faça o esforço, né, o máximo que você puder. Como eu disse, eu sinto incapaz, incapaz de julgar, de sequer julgar, muito menos de condenar um sujeito que tá fudido e que tá saindo na rua pra trabalhar ilegalmente, porque eu não consigo, não consigo, não consigo, não consigo julgar, muito menos condenar um sujeito que tá saindo por sobrevivência. Não consigo também julgar e condenar o policial que vai lá e fecha. Não consigo também julgar e condenar o gestor que tá fechando porque tá vendo o hospital entupido e tá recebendo relato de servidor da saúde desesperado, assim. E uma das coisas até que eu conversava outro dia com o embaixador do Japão, né, como eles conseguiram, né, manter um distanciamento social tão poderoso e uma adesão social às medidas de distanciamento tão grande, sendo que praticamente não teve ordem do governo, né. O governo japonês não obrigou ninguém a fechar nada, né, em regra, né. Tirar uma coisa aqui, outra ali, foi tudo adesão da sociedade. E quando eu converso com secretários estaduais de saúde, eles falam que ali, eu acho que no ranking ali de medidas efetivas contra o coronavírus, a terceira ou quarta é comunicação, é adesão da sociedade. E isso, assim, é um princípio liberal, né, não tem lei que mude costume, né, é o costume que muda a lei, né, não é lei que mola da sociedade, é sociedade que mola da lei. Então, não interessa o decreto, não interessa a lei, se você não tomou medidas de distanciamento, prefeito, governador, presidente da república. No final das contas, se a sociedade, né, não se esforça ao máximo pra segurar esse colapso, ele acontece. Enfim, é um vídeo duro, né, um vídeo difícil. Sei que vou desagradar muita gente que me acompanha por causa disso, mas é o que eu senti no dever de fazer, tá bom? Um abraço, fiquem bem.